Doente de amor, doente de amor, o rei e o mar e a doutora Pode agilhar com o céu, doente de amor, o rei e a doutora Em uma guardia e nas ruas do sul A doente de amor, o rei e a doutora E a gente cura Em corada, esse mal de amor, a doutora E eu e por a noite, as cegas pisando, tocaram na hora Os integrantes, a vida loutora, se foram doentes E a dama da noite, estava comigo, não me foi embora Não me tocou, né, você vai com ele Fecharam suas portas, sozinhos de novo Esse momento é de vocês, vai Saí, se descei Para onde for, muito vagamente me lembrou Tendo uma boate aqui na sograzinha Eita, conexão Eu perdi demais, que não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher? Casa rosa A flor da noite, a boate azul Assim vai A gente morou e cresceu A cabeça da rua Como se fosse sol e lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desanchar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui Uma joia cobiçada Eu a vi desanchar Eu a vi desanchar Eu a vi desanchar Tudo ciúme Eu a vi desanchar Eu a vi desanchar Eu a vi desanchar Ela disse Tchau, tchau.